Alô, amigos e amigas de todo o Brasil. Estamos em Ulha Negra, no sul do estado do Rio Grande, divisa com o Uruguai, junto aos assentados da Reforma Agrária e ao Instituto Padre Josimo. O programa Vida no Sul tem o patrocínio da Caixa, Olhe o Plã, Ministério da Cultura, Governo Federal, Realização, Instituto Cultural Padre Josimo. Vida no Sul Neste programa, nós vamos mostrar duas experiências que estão dando certo aqui na região. O trabalho da rede de comunidades Santo Isidoro Camponês, que une fé e vida para a construção de uma sociedade melhor. E também o plantio de árvores nativas. Mas agora vamos com música na conversa. Vem para o programa Vida no Sul o cantor José Paulo e eu vou acompanhá-lo no violão. Se plantar o arroz aqui, se plantar o milho a colar, um jeito de produzir, para a gente se alimentar. Primeiro canta do galo, já se levanta da cama, e o camponês se mistura, a terra que tanto ama. Amar o campo, ao fazer a plantação, não envenenar o campo, é purificar o pão. Amar a terra e nela plantar semente, a gente cultiva ela, e ela cultiva a gente. A gente cultiva ela, e ela cultiva a gente. E é verdade! Choro virou alegria, a fome virou fartura, e na festa da colheita, viola e noite de lua. Mutirão é a harmonia, com cheiro de natureza, o sol se esconde na serra, e a gente acende a fogueira. Amar o campo, ao fazer a plantação, não envenenar o campo, é purificar o pão. Amar a terra e nela plantar semente, A gente cultiva ela, e ela cultiva a gente. A gente cultiva ela, e ela cultiva a gente. Quando se envenena a terra, a chuva leva para o rio, Nossa poesia chora, se a vida está por um fio. E ela é pra ser vivida, com sonho, arte e beleza, Caminhos alternativos, é alimentação na mesa. Amar o campo, ao fazer a plantação, Não envenenar o campo, é purificar o pão. Amar a terra, e nela plantar semente, A gente cultiva ela, e ela cultiva a gente. A gente cultiva ela, e ela cultiva a gente. Quando se olha essa paisagem, é possível ver que ali é o resultado da realização de um sonho, sonhado por muitos, lutado metro a metro, e por quem um dia sonhou ousar, com a distribuição justa de terra, para quem dela vive. Os assentamentos da região sudoeste do Rio Grande do Sul, são um exemplo de como a reforma agrária dá certo, e também um exemplo de um grupo que resolveu viver em comunidade. Espalhadas pelo interior do Brasil, as comunidades são uma forma de viver e de resistir aos apelos da contemporaneidade, que busca cada vez mais o individualismo. Ali, mesmo com a presença das tecnologias, o homem convive mais com o seu semelhante, usa da mão para se comunicar com a terra, e, através dela, sustentar-se e a sua família. Por serem pequenas propriedades, os vizinhos estão perto, ao alcance de um grito. A proximidade traz a troca de experiências, e um a um vão construindo juntos as necessidades coletivas, que logo se transformam em objetivos, que viram lutas e transformam-se em realidade. Essa forma de estar junto e de lutar por uma causa em comum é possível ser vista na rede de comunidades Santo Isidoro Camponês, onde um grupo de religiosos capuchinhos, escalibrianos e franciscanos, coordenam a comunidade de maneira simples, junto ao dia a dia dos agricultores assentados do MST. É uma comunidade itinerante que ajuda a organizar as comunidades para a vivência de sua fé, para a vivência da sua caminhada, também na questão socioambiental, também na questão econômica, também na questão de viabilizar a vida na comunidade. Então, toda a rede pretende fomentar a juventude, fomentar a catequese, fomentar os conselhos, fomentar a própria comunidade para essa vivência em comunidade, vivência do Evangelho, vivência da fé, celebrando a sua vida. Bom, nós jovens da rede de comunidade, das 33 comunidades de Aseguá, Ule e Candiota, o que nós mais queremos é a permanência nossa no campo. Nós fazer aquilo que nossos pais sempre fizeram, fazer essa produção, chegar às grandes metrópoles, onde tem muitos jovens passando fome, muitas pessoas morrendo de fome, e principalmente uma produção agroecológica. Essas comunidades não podem ser identificadas com pastorais ou movimentos eclesiais, pois são uma forma de viver como igreja em pequenas comunidades que, como uma rede, vão formando grandes comunidades. Para nós, a essência da vida cristã está na comunidade. A comunidade organizada é a essência. A leitura da palavra é na comunidade, a celebração dos sacramentos na comunidade. E ali na comunidade também se dá a defesa da vida. Então a comunidade, por menor que seja, ela está relacionada com a igreja como um todo, faz parte da igreja. Com as redes, também a paróquia vai mudando de rosto e forma, pois na medida que as comunidades se consolidam, o padre e a matriz deixam de ser o centro do poder paroquial e transformam-se em facilitadores de serviços, na formação de lideranças e nas celebrações especiais. O centro da vida da igreja é a comunidade. Esse é o foco. Não é mais a hierarquia. Porque até pouco tempo se falava em igreja, tu pensava em bispo e padre. Ou freira e freio. Não, a igreja é o povo batizado. A igreja é formada pelos batizados que participam da comunidade. Então a comunidade organizada é a igreja. Por isso que as sébes chamam-se de igreja. E onde tem várias sébes reunidas, chamam-se de encontro intereclesial. Porque cada sébe é uma igreja. Cada pequena comunidade é uma igreja completa. Hoje é possível ver que onde engraçava o latifúndio e as monoculturas, a luta de quem acreditou deu certo. Quando se olha o horizonte pontilhado de pequenos quadrados cercados, onde vivem famílias que tiram da terra seu sustento e dela a realização de seus sonhos pessoais e coletivos, vê-se que a luta foi válida. Que foi bom ter lutado para ver que sim, que é possível fazer de um sonho uma linda realidade. E agora essa dupla de assentados traz pra gente a música Destinos Iguais. E agora essa dupla de assentados Já foi no morrer do dia Quando eu vi com alegria Dois canários iam porjar O picava de ternura O cavalo trocava a jura Pra eternamente se amar De repente da calhada Aonde estava a posada Das avizinhas do amor Onde o caminhão marvado Passando e encurvado Na camarinha elevou O canarinho coitado Avoou desesperado Perseguindo o malfeitor Depois mais veio voltando Muito triste e soluçando Um borjar cheio de dor Os olhos do canarinho Eu vi moriar do cantinho De chorar pelo seu peito Uma dor foi me apertando Meus olhos foram piscando Sem querer jorei também Chorei, pois tive saudade Daquela felicidade Que o destino me roubou O meu viver solitário É tão igual a este canário Que perdeu o seu amor Obrigado Obrigado Povo que trabalha, que se organiza Se divertem também Vamos agora nos divertir muito Com a banda Estilos Eu não vou ficar chorando Por quem não quer me amar Eu não vou ficar chorando Por quem não quer me valorizar Sei que vou pensar Com outro ataque Eu mesmo vou me enganar Ela te merece Mas os sacos Lichos são iguais Fique com ela Morra com ela Que essa gostosa Que você não pega mais Nunca mais eu vou chorar Nunca mais eu vou sofrer Nunca mais você vai ver Eu vou saudade de você Nunca mais eu vou chorar Nunca mais eu vou sofrer Nunca mais você vai ver Eu vou senhume de você Pode ser queitado de ouro Agora sou eu que não quer mais você Pode ser queitado senhor Agora sou eu que não quer mais você Nós vamos para o intervalo E no próximo bloco Vamos mostrar a recuperação De áreas degradadas Com o plantio de árvores nativas Saudação de paz e bem A todos vocês Que mais uma vez Nos permitem entrar em vosso lar O trabalho Ele faz parte da vida De todas as criaturas O trabalho dignifica A pessoa humana Jamais nós o consideramos Um peso Um castigo Os irmãos aos quais O senhor deu a graça De trabalharem Trabalhem com fidelidade E devoção São Francisco de Assis Nos seus textos Que ele deixa para os frades Muito ele fala Da importância do trabalho Ele fala para trabalhar Para o bom exemplo Para afastar os maus pensamentos Infelizmente hoje No nosso mundo Nossa realidade O trabalho virou uma competição Virou uma lucratividade Quer dizer Entrou nessa lógica do mercado Quer dizer Produzir mais Sempre às custas Às pessoas Seu trabalho Não for uma resposta À graça Que chama a vida Vai acabar sempre E inevitavelmente Por cair numa busca De afirmação De nós mesmos E de nossas capacidades Vai ser uma fonte De tristeza De escravidão O trabalho Ele é em vista De ter vida digna De levar o sustento Para a pessoa Para as famílias Paz e bem A partir de uma demanda Vinda dos órgãos De preservação do Estado A CGTE Criou em convênio Com o Instituto Cultural Padre Josimo O projeto Árvores Nativas O objetivo da ação É recuperar Cerca de mil hectares De matas nativas Entre os municípios De Aceguá Candiota E Ulha Negra Na região sudoeste Do Rio Grande do Sul Com essa iniciativa Espera-se reintroduzir As margens de rios Açudes e nascentes Um passivo ambiental Importante para a região Que sofre há décadas Com a erosão E com o flagelo Da estiagem Com essa medida A expectativa Das entidades envolvidas É a de trazer de volta A região Os aspectos nativos Dos campos Que se desconfiguraram Por causa da expansão Agropecuária E a transformação Das áreas de matas nativas Em pastagens Ele é um projeto Que busca agregar As pessoas Junto à empresa Trazer as pessoas Aqui da região Os pequenos produtores Para perto da empresa E levar a empresa Para perto Dos pequenos produtores Segundo o Freizanata Do Instituto Cultural Padre Josimo O plano é plantar Ainda este ano Mais 400 hectares de mata O projeto é de plantar Mil hectares de terra Ano passado Plantamos 400 hectares Com 280 famílias E este ano Estamos plantando Começando agora em junho Com mais 400 hectares E no próximo ano Será 200 hectares A aceitação Dos agricultores Ela é muito boa Dá para dizer 100% Onde a gente Não sentiu rejeição Nenhuma E o pessoal Nos procura Justamente Para entrar Neste projeto Que todo mundo Está achando Que é um projeto Bastante bom O Instituto Cultural Padre Josimo É o responsável Pelo plantio E a assistência técnica Dentro dos assentamentos Que envolverá Cerca de 2 mil famílias Desde o princípio Do Instituto Teve o papel De puxar o debate Coordenar E coordena o processo Do debate E mantém hoje O papel de coordenação E de execução Do projeto Em parceria Com as organizações Sempre buscando O diálogo E a construção coletiva Com as organizações locais E a gente explica A questão da importância Para o meio ambiente A questão Para o desenvolvimento Dos assentamentos E também tem Uma compensação ambiental Por o agricultor Participar do projeto Que é de 900 reais E esses 900 reais Ele pega em produtos Para utilizar Dentro da propriedade dele Então A entrega dos produtos Seja tanto das árvores Como o adubo Veneno de formiga E o gel Que são os produtos Que são utilizados Para auxiliar No plantio A entrega é feita Então Toda na casa Do agricultor Num primeiro momento Os técnicos E os articuladores sociais Do projeto Visitam as famílias Para avisar o local E a data do curso Que tem várias turmas Como são muitos produtores Que participam Muitas famílias Que participam do projeto É feito várias turmas No mínimo As oito turmas São feitas E aí Cada turma Tem um local E horário Diferente A gente escolhe Um lugar fechado Onde vai ser feito O plantio das mudas Para explicar Para o produtor Como é a prática Do plantio Como coloca o adubo Como coloca o gel Como faz a cova Segundo os responsáveis Do instituto Pela implantação Do projeto Mais de 30 espécies Nativas Estão sendo plantadas E com isso A região Irá recuperar O importante patrimônio Não somente Através do replantio Mas principalmente Pela expectativa Do cuidado Com as fontes de água Bem valioso Para os moradores Da região Um barril de boca aberta Atado sobre a forquilha É a pipa d'água andarilha Vaquiana de muitas viagens Qual vai abrindo passagens No mar de grama e macega Qual um barco que navega Sobre o lomo das pastagens Pipa d'água distância De eternas evocações É a cacima dos galpões Quando o verão se desata Olho d'água de prata Que sempre tem água dentro Boca aberta no centro E o velho copo de lata Outro cochilha ao lado Triste de orelhas caídas Ruminando as duras lidas De sol a sol O dia inteiro É o eterno timoneiro Deste navio sem velame Cumprindo o destino infame De ser petiço aguateiro Petiço solto de patas Em novo foi parelheiro Mas isso passou ligeiro Como o vento no alvorido E conheceu o rigor bem cedo E depois que ficou manso Nunca mais teve descanso Da pionada e do piazido E agorizada a distância Que morava no seu lombo Nunca deu coice nem tombo Como amigo paciencioso Que lhe puxassem o tozo Que lhes fiapassem a cola Era alguém que se consola Em ver o mundo de tozo E ficou como tantos Que trabalham e padecem E um dia quando envelhecem E mais precisam de amor Aí é que vem o rigor Da sorte Esta japecanga Arrastar água da sanga Ou morrer no corredor Ali está o petiço velho O dia inteiro encilhado Qual um barco encalhado Onde a tristeza deságua Pingando pingos de mágoa Já não é mais parelheiro Hoje é o petiço aguateiro Escravo da pipa d'água E agora nós vamos trazer Uma dupla Aqui da rede De comunidades Santo Isidoro Camponês É a dupla Pitbull E Mozartino Quero cantar no momento Versos que da ideia sai Quero contar pra vocês Das promessas do meu pai O aio é aio Das promessas do meu pai Quero cantar no momento Versos que da ideia sai Meu pai pra me ver casado Prometeu-me meio mundo Depois que me viu casado Vai trabalhar vagabundo O aio aio vai trabalhar vagabundo Meu pai pra me ver casado Prometeu-me meio mundo Depois que me viu casado Te vira que eu não sou louco O aio 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 te vira que eu não sou louco Meu pai pra me ver casado Prometeu-me meio mundo Prometeu-me meio mundo Prometeu-me meio mundo Vida no sul A mais de 30 anos a oleoplã se dedica a industrialização de soja Produzindo óleo Produzindo óleo, farelo e farinhas especiais Pioneira na produção de biodiesel no Rio Grande do Sul Conquistou o selo de combustível social pelo MDA Assiste e capacita tecnicamente aos agricultores familiares Seguindo diretrizes do Ministério do Desenvolvimento Agrário A Oleoplã fomenta culturas alternativas e oleaginosas Além da soja para a produção do biodiesel E incentiva o aproveitamento de áreas ociosas Para agregar renda ao agricultor familiar Para a Oleoplã, sua soja tem mais valor Vida no sul Este cantor renomado no Rio Grande do Sul e no Brasil afora É um vencedor pela carreira que vem desenvolvendo ao longo desses anos A sua trajetória é marcada pelo seu canto comprometido com o social Comprometido com os movimentos Enfim, a poesia que resgata valores para a nossa cultura E vem sempre bem acompanhado nos palcos Trouxe consigo nada mais, nada menos que o Samuca no acordeon Um grande acordeonista aqui do Rio Grande E esse renomado violonista que se destaca também no Brasil inteiro Que é o Arthur Bonilha Vamos receber com o carinho que eles merecem Com vocês, João de Almeida Neto Sou cantor regionalista E como tal, um ativista da cultura brasileira Faço misturas bonitas Tenho ideias cosmopolitas Com o sotaque da fronteira Canto forte, canto alto Porque o povo que eu exalto É coapo como se diz Cantando sou um soldado Defendendo meu estado Como quem guarda um país Tem trabalho e tem poesia Tem ternura e rebeldia Tem carinho e tem amor Tem honra e honestidade E tem o som da liberdade Na palavra do cantor Tem honra e honestidade E tem o som da liberdade E dele cordeona Outro Outro A minha voz pode ser triste Mas é minha lança em riste Meu argumento final O meu dom é a liberdade De afinar com a identidade Da cultura nacional Sou assim um operário Construindo meu cenário Pulindo os meus arsenais E o meu canto é sempre novo Se eu canto as dores do povo Que cada dia dói mais Tem trabalho e tem poesia Tem ternura e rebeldia Tem carinho e tem amor Tem honra e honestidade E tem o som da liberdade Na palavra do cantor Tem honra e honestidade E tem o som da liberdade Na palavra do cantor A liberdade Tem o som da liberdade Tem que chor saindo Obrigado.